Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar a fazer uma torta salgada para o seu lanche que fica simplesmente maravilhosa e é muito fácil de fazer além de você aproveitar aquele pãozinho amanhecido que está aí na sua casa então, bora para o vídeo! Vamos lá pessoal, para fazer essa receita você vai precisar aproximadamente de 5 a 6 pães vai depender também do tamanho da forma que você vai utilizar esse pão está amanhecido de ontem, tá vendo? Aí o que você vai fazer? Você vai cortar essa beiradinha aqui e vai descartar agora você vai cortar o seu pão na espessura mais ou menos assim, um pouco mais que um dedo tá vendo? para fazer a montagem a gente vai começar untando a forma com margarina e polvilhando farinha de trigo para fazer a montagem é muito simples, a gente vai pegar o pão, vai molhar ele no leite aqui é leite puro e é só a gente ir arrumando na nossa forma de alumínio lembrando que o tamanho dessa minha forma é 24 por 34 agora é só reservar enquanto a gente faz o nosso recheio vamos lá, esse recheio é muito simples, ele nem vai no fogo em um recipiente você vai começar colocando um tomate médio aqui eu retirei a semente, tá? mas aí fica a seu critério se você quiser usar a semente, pode usar normalmente tenho aqui também uma cebola média um pedacinho de pimentão amarelo tenho aqui também outro pedacinho de pimentão vermelho vou colocar também salsinha e cebolinha a gosto vou colocar também uma colherzinha de chá de sal lembrando que o sal é sempre a gosto e umas pitadinhas de pimenta do reino aí eu vou dar uma misturadinha aqui tenho aqui 5 ovos que eu vou dar uma boa batida antes de adicionar na receita aí é só colocar os ovos tenho aqui um copo de 200 gramas de requeijão cremoso para dar uma cremosidade no nosso recheio para finalizar o recheio tenho aqui 1 kg de salsicha cortada em rodelinhas agora é só colocar o nosso recheio em cima dos nossos pães agora aqui para melhorar o que já está maravilhoso a gente vai colocar 250 gramas de queijo mussarela ralado aí é só levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus aproximadamente 50 minutinhos agora que a nossa torta está pronta vamos experimentar essa delícia e aí Que delícia Que torta maravilhosa A massa fica super umidazinha O recheio parece que você está comendo Um cachorro quente de forno É muito maravilhoso Sugiro muito que você faça na sua casa Que a receita é muito boa mesmo Se você gostou, deixa aqui pra mim O seu like, se inscreve no canal E compartilha esse vídeo que me ajuda muito Não esquece de me seguir também lá no Facebook E no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo Na descrição Beijos e até a próxima receita